www.programatvcar.com.br site oficial da nossa programação acesse, fique à vontade, anuncie no nosso classificado é gratuito www.programatvcar.com.br de volta com vocês aqui na Líder Automóveis Paulinho chega mais como é que vai Paulinho, tudo bom? tudo bem Kenji vamos lá para as ofertas de hoje meu? com certeza, vamos lá vamos começar o primeiro carro que eu tenho, é um Gol, é isso? vamos lá, um Gol 992000, Kenji tem 4 portas com 4 pneus seminovos é um carro básico, tá Kenji? esse carro vai fazer uma oferta especial nele hoje por 12.900 12.900 reais, 12.900 aqui nós temos um Santana um Santana, 93, 93 com ar, direção, vidro, travas, todos completinhos esse carro é um GL no caso esse carro vai fazer um preço bem especial nele hoje, Kenji, eu vou fazer por apenas 9.900 9.900 reais, depois eu tenho um Astra vamos lá, um Astra 9999 GLS 2.0 com ar, direção, vidro, travas alarme na chave, rodas de liga leve todo original esse carro eu faço por apenas hoje 18.900 18.900 isso aqui eu tenho o que? é um Gol um Gol 2001, 2001 16 óvula plus com vidros elétricos e rodas de liga leve esse carro eu vou fazer com pressaço hoje viu Kenji? vou fazer por apenas 13.900 Polo é o próximo carro vamos lá, um Polo 99,99 é um Polo Classic ele tem ar, direção, vidro, travas, rodas de liga leve ele tem bancos de couro, airbag e ABS esse carro eu vou fazer um preço especial nele vou fazer a vistinha no dinheiro por 13.900 13.900 reais agora é Santana vamos lá, um Santana evidência 97,97 também todo completo ar, direção, vidro, travas, rodas de liga leve todo completinho vou fazer um preço especial nesse carro hoje Kenji faço por apenas 13.500 13.500 e agora é Bora? vamos lá, um Bora 2008, 2008 esse carro é todo completasso, viu? ele tem até ele é automático também lindo carro vale a pena conferir faço por apenas hoje 44.900, Kenji 44.900 tá, e esses e outros carros estão aqui na Líder Automóveis ligue pra cá e obtem informações zero operadora 33 3273-8187 ou pelo celular 8421-5248, Kenji obrigado você valeu ótima tarde, tá bom Paulinho? com certeza eu quero aproveitar e agradecer a vocês telespectadores pelo carinho que as pessoas têm tratado comigo nas ruas de Governador Valdez quando me encontram olha o cara dos carros olha o Kenji assiste você obrigado, obrigado por esse carinho é muito importante pra gente tá bom? TV Car Negócio pra gente é coisa séria até as próximas ofertas www.meucarronovo.com.br olha só mais de 27 mil veículos cadastrados e mais de 11 mil lojas parceiras visite o site www.meucarronovo.com.br mais uma da BV Financeira de volta com vocês aqui na Uai Veículos eu e o Romel como é que tá? boa tarde, Kenji boa tarde telespectadores ontem pra hoje tem muito tempo que eu não te vejo nossa, um tempasso e aí começando essa segunda aí que é o Dia Internacional da Mulher parabéns a todos vocês mulheres hoje é o Dia Internacional da Mulherada é isso aí só por isso vocês maridos venham comprar carro com as esposas é, se não vier pelo menos dá o dinheiro pras mulheres comprar com certeza vamos conferir aí a primeira hora eu tô jogando um problema pra cima de mim não vamos lá picape estrada primeiro carro primeiro aí picape estrada gente cabine simples 1.3 com direção Vida e Trava 2005 5 carro de 26.900 por 23.500 reais 23.500 reais bastante churumela aqui atrás nós temos um Santana isso nós temos aqui um Santana 992.000 1.8 ar, direção Vida e Trava hiper conservado o carro excelente veículo ok um carro de 21.900 por 18.500 reais 18.500 reais muito bem depois eu tenho o que? esse próximo aí nós temos aí um Fiat Uno Fire 088 duas portas básico carro de 22.900 por 19.500 reais 19.500 aqui eu tenho um Gol esse próximo aqui nós temos um Gol Gol City 0506 com ar-condicionado trava e alarme carro com apenas 50.000 km rodado carro somente de Governador Valadaz carro de 23.900 por 21.900 21.900 reais está aí o outro que eu tenho o que é? esse próximo aí nós temos uma S10 2005 2005 cabine simples 2.8 turbo diesel 4x4 completa esse carro carro de 49.900 por apenas 46.500 46.500 reais aqui é o que? um Golf? nós temos um Golf 2003 3 1.6 ah esse é aquele Golf de ontem? é aquele Golf de ontem como eu sei estou mostrando de novo olha só que espetá o pessoal ligou bastante para procurar sobre esse carro é mas esse carro está bonito mesmo e barato 2003 isso 033 1.6 com banco de couro roda de liga leve carro excelente gente para quanto? volta a falar carro de 29.900 hoje na promoção de Internacional da Mulher por 26.900 reais 26.900 reais olha só aí oportunidade carro família palio e quente é LX 1.4 2007 7 completar direção vida e trava roda de liga leve ok carro de 37.900 por 33.900 reais 33.900 reais olha só aqui eu tenho um Gol um Gol G5 0809 1.6 4 portas prata básico carro de 32.900 só hoje por 28.900 reais muito bem esses e outros carros estão aqui na YVX ligue para cá e obtem informações agora é 0 operadora 33 3225 3677 ou pelo celular né é 84039737 venham conferir Romer muito obrigado você boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde bons negócios tá bom TVK negócio pra gente é coisa séria vamos lá próximas ofertas www.programatvk.com.br site oficial dessa programação entre acesse anuncie você é gratuito no nosso classificado muita gente anunciando muita gente fazendo negócio fique à vontade www.programatvk.com.br de volta com vocês aqui na CIN Veículos JK 1004 Rodrigo boa tarde como é que vai tudo bom vamos lá para as ofertas de hoje tá prontinho aí meu primeiro carro uma picape é isso um AL200 2001 carro 4x4 pra 36.800 36.800 muito bem aqui nós temos um Fiat Uno Uno 2003 2004 com ar-condicionado vidro elétrico trava, alarme carro pra 17.500 reais 17.500 reais tem contraproposta nisso aí com certeza o que que é mesmo é um Corsa um Corsa Corsa vermelho Corsa 96 1.0 Indy carro pra 9.800 reais 9.800 reais aqui nós temos o que um Palio Palio 96 EDX 1.0 carro pra 11.900 11.900 reais pra esse Palio agora um Gol Prata Gol 1.8 com Fortline completinho também carro pra 19.900 vamos lá a próxima oferta Santana Santana 2001 1.8 completo pra 19.900 19.900 olha bom Santana 19.900 aqui nós temos o que um Palio aliás perdão é um Audi é um Audi 98 1.8 aspirado carro fino 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 com teto solar roda aro 17 carro pra 22.500 reais 22.500 reais é um Audi né meu aqui nós temos o que um Gol um Gol 2001 Special carro básico carro muito novo carro pra 13.500 13.500 reais ali é o que é um Fiat Mili Fiat Mili 2005 carro duas portas carro bom pra financiar todos viu Kent carro hoje pra 15.800 reais 15.800 e pra encerrar tem outro Fiat Uno aqui Mili 28.800 20.94 ou pelo celular 9191-0355 obrigado você Rodrigo ótima tarde bons negócios tá bom é isso aí TV Car Negócio pra gente é coisa séria próximas ofertas